Pouco antes das três horas da tarde, muitos pais e avós já esperavam na porta para buscar as crianças. A direção do colégio avisou que a partir de agora, as aulas para as turmas da tarde da Escola Municipal Arcebispo Dom Emanuel vão terminar duas horas mais cedo. Quem trabalha sempre tem um horário a cumprir na empresa, né? Na qual tem pais aqui que o horário de trabalho é até as 16 horas e o trajeto do trabalho até a escola se gera de uma hora, uma hora e meia. Eu estou matando serviço para me buscar. Minha filha ficou, e como é que eu pago aluguel? Neste cartaz, colocado aqui na entrada da escola, a direção justifica aos pais que eles precisam buscar os alunos mais cedo, devido à falta de uma funcionária na cozinha para preparar a merenda, o lanche. Só que, de acordo com alguns pais, faltariam bem mais funcionários aqui, pelo menos nove, né, seu Edson? O que o senhor ouviu dizer aí? Tem mais gente faltando dentro da escola? A gente ouveu essa semana uma reunião para formar o conselho da escola e, lógico, que foi exposto para a gente que há um déficit de funcionários junto à escola, certo? E que haveria um corte de horário com os alunos, porque está faltando funcionários que atendam a necessidade da escola. A diretora está indo para a cozinha, a secretária está indo para a limpeza, a coordenadora está fazendo serviço de pessoas da secretaria. Está, assim, uma dividindo o serviço da escola com a diretora, a secretária e a coordenadora. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação disse que ainda esta semana, uma equipe de 41 técnicos vai visitar as escolas com problemas para verificar o quadro de funcionários e o horário de atendimento. E só depois vai tentar reorganizar o funcionamento das unidades. Goiânia tem 362 escolas municipais e semês, com 104 mil alunos e 18 mil profissionais. Ana Luíza, Letícia, João Gabriel e Breno são colegas de sala e estão chateados por ter de voltar para casa mais cedo. É bom poder estudar e aprender, né? É chato voltar para casa, porque também, tipo assim, em casa você não vai fazer nada, porque você vai ficar sentada assistindo TV, não tem nada de engraça. E você, está achando ruim ainda? Estou, muito ruim. Por quê? Porque a gente poderia aprender mais se a gente ficasse até às 5, queria muito comer o lanche das tias da merenda. A merenda é gostosa aqui? É.